Foi encontrado morto dentro de um carro. A gente vai chamar a repórter Elisa Rossato, que tem mais informações, enfim, sobre essa tragédia. Olá, boa noite, Elisa. Polícia, me diga uma coisa, já tem algum suspeito? O que teria acontecido? Boa noite. Boa noite a você e a todos. Sim, Simone, a polícia já tem um suspeito de 20 anos responsável por essa tragédia, que confessou o crime e está preso. O jovem disse que deu duas facadas no ex-prefeito de Campo Magro, José Pazzi, de 67 anos. Esse homem foi encontrado dentro de um carro. Esse jovem, o Diego de Jesus da Silva, levou a vítima, que tinha também um cadarço amarrado no pescoço, além das facadas, até uma unidade de pronto atendimento no município. Os funcionários acharam o caso muito estranho e chamaram a polícia. A casa do ex-prefeito estava toda revirada e cheia de marcas de sangue. A polícia, o suspeito disse também que se arrependeu, mas antes disso se envolveu em uma discussão com a vítima e depois desferiu as facadas. Ele já tinha passagem por furto. José Pazzi foi prefeito de Campo Magro entre os anos de 2009 e 2012. A população da cidade agora lamenta esse crime brutal. Simone. Nem fale. Muito obrigada pelas informações, viu Elisa? Boa noite pra você.